Tá, vamo lá, contra a Sona E se eu pegar o Rakan de novo? Será que o meu other carry pega a Zaya? Ganhou a outra de Rakan? Ganhamos Deixa eu ver se ele joga de Zaya Valeu Aqui é Pyke, hein? Ah, galera, que que é isso? O Rakan tá mó calibrado Eu mandei esse Pyke nojento Nossa, é o Erazine de Nidalee Fudeu, tá? Azedou Quero muito tramonhar isso aqui, ó, velho Espiou, Nidalee Flash, pronto Depois do nível 2 é só matar, mano Peguei Pyke só pra isso, tá ligado? Ô, rengão, com um suporte desse, né, mano? Criativo na jogada Fica fácil gankar pela lane, né, mano? Tá maluco, velho? Que, que, que setup de gank criativo, né, mano? Tá top a Nidalee, mano Ou tá na jungle dele Tá aqui, tá aqui, tá aqui Bateu na florzinha, deu pra ver É muito roubado É muito roubado Eu ser sup Sendo main jungle, né, velho? Tipo, eu sabia que a Nidalee ia tá aqui Aí agora o Rangar não vai ser punido, tá ligado? Deixei visão pro cara Pink ali Tirei tudo Pronto Com uma babá pro cara ali, né? Acho que aqui eu fui pra cima, hein, mano? Flash é esse, doutor? Acho que essa sonata tá entando já, hein, mano? Ô, sei lá Primeira do dia do cara Ele tá, ele tá muito pastel Pra quem tá sem flash, velho Acho que eu vou deixar a Pink dentro do Drake, velho Eu queria muito Quero muito o Drake, rengão Hum, rengão não quer o Drake, mano O cara quer o Drake por conta do Prime MMR7 Anorim Nesse vício é o Drake e ganha o meu Prime E se eu matar o Ione, paisão, serve? Ó, vê direitinho aqui, ó Vê direitinho Ó, esfaqueada no bucho Ignite, sai de perto Ignite não toma skill Vamos ver Flash Slowzinho Pulinho Só segura o Grab Um auto-ataque E o bot, como é que fica? Pô, queria pegar a catapa, paisão Viu essa bomba Olha, ele sabe que não tem ninguém aqui Esse safado, velho Vem farmar, Doug Vem, vem farmar Não Bom, agora tá bom Ah, não vou fazer palhaçada mais não então, ô Ione Ó, ult, Ignite, Flash Pô, esse Flash aí foi Foi de Foi sagaz, mano Foi pra cobrar eu Aquela hora que eu matei ele, né Foi querer pegar o Blue de volta, mano Mata ele, mata ele, mata ele Aperta R Nice Não pegamos o Gold, mas Matamos, né Ele vai desear pra esquerda Não, desvia não, bumbum Né Faz graça aí, ó Cuidado, Zé Ai, mano, fica assim não pra nós tomar R junto O que é isso? Trollamos, né, galera? Pô, fui querer ser folgado, mano. Mano, se desse dano... Mano, a manopla do EZ foi boa na última luta, galera. Se ele não tivesse a armadura, né, que dá 50, nem a vida da manopla, eu ia até matar a dele. Eu calculei que ele ia tomar o dano do Lucian e certinho, mas nem resetou, pô. Então, toma. Eita. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Agora que é sem trolar, mano. A do team. Pegando informação. Nossa senhora, que damage. Mano, o cara morreu como se não fosse nada, velho. Porra é essa? Tá vendo que agora é full adulto mesmo, mano. Perazinho, tá querendo eu, né, mano? Safado, hein, velho. Tolou, amigão. Isso aqui não tá nada legal. Ai, meu Deus, o Gnar, velho. Morri, mas levamos um ali de brinde, né? Pô, tô fazendo muita palhaçadinha, né, velho? Mas tá bom, matamos a Sona, né? Coisa linda. Nossa, rengão. Ó o caçante. Vamos ver se isso é bonecaço mesmo, hein, mano. Presta atenção como ele joga, como ele vai. Acho que ele peita os caras, não? Tá indo o talento? Porra. Codiguinho do Vieno que dá pra vocês usar pra pegar skinzinha no... No league de PC, né? Toma. Toma. Caralho, velho. Ai, eu não deixei o cara jogar. Olha aí. Hum, não sei se eu gosto disso, hein, Ringer. O cara tá perto do Mega Naur, mano. Eu vou morrer nisso aqui. Toma. Mano, qual que é o sentido do caçante ser um campeão tanque que dá dano e ainda te dá shield, né, mano? Papo Neto, qual o sentido do boneco dar shield, velho? Tem algum tanque na top laner que dá shield também, mano? Não tem nenhum, né, mano? Tem um TK, né? Acho que o TK convence. Eu falo que dá shield pro amigo, tá ligado? Não nele mesmo. E além do cara dar shield, ele ganha um dash, né? Falaram Karma top aí também, né? Mas, pô, Karma não é aquele tanque, né? Merda, não tô sabendo calcular nele, hein, velho? Galera, é real. É oficial. A manopla na mão do EZ foi boa, mano. Ó! Ó nada. Mano, eu tô achando que eu vou ter o dano pra matar o cara no R e não vai, mano. No danozinho que eu acho que ele vai tomar. Eu acho que eu não vou apertar R nesse EZ mais não, mano. Tô de boa. Mano, era assim. Será que a minha aparição fez ele usar as ônibus, velho? Ele que é eu, hein, velho? Era assim, ó, um safado, filho. Ah, não ganhei nem assistência, velho. Tô comprando tempo só. O máximo que eu consegui, velho. Salve, Marquinhos. Manda um salve para o THG, que bebe mais que o Dragas. Foi meio troll isso que eu fiz, galera, mas era só para os caras não desconfiar do Baron. Mas eu acho que eles já tinham desconfiado, né? Mas sabe que os caras arrumavam, os caras estavam fazendo o Baron em dois ali. É só ficar suave agora, velho. Não vou tentar fazer jogada muito maluca, não. Só se os caras ramelar também, tipo agora, né? Uh, The War. Nossa, velho. Não calculei o dano na Nida também, velho. Uh, garoto. Mas deu certo, porra. Que teamfight dura, viu, mano? Joguei um pouco mal, mas pelo menos deu certo, velho. Certinho, hein, mano? No meio do caminho. Ó, tinha aparecido na visão para eles ficar com medo de mim. Aí. Uh, pulei para o lado errado aqui. Eu estou morto, tá? Mortinho da Silva. Ó. Marquinhos, boa tarde. Amo assistir suas lives. Gostaria muito de conhecer sua história. Poderia compartilhar, se não for te deixar mal. Seu testemunho deve ser brabo. Infelizmente, não consigo dar sum, mas ajudo, tancando os oito. Adeu, humildemente. Abraço. Deus abençoe. Eu conheci... Você quer saber na Twitch, né? Eu conheci a Twitch em 2013. Que foi o ano que eu comecei a jogar LOL. Aí, os amigos meus do tíbia falavam pra... Se você quer aprender a jogar LOL, assiste stream. Aí eu comecei a assistir stream na Twitch, né? Desde esse dia. Aí, mano... Nossa, também que deram FF, mano. Que é melhor. Porque ficar falando e pensando pra jogar era horrível. Aí, mano. Quando eu conheci o LOL em 2013. Conheci a Twitch em 2013. Eu tive o sonho de streamar, né, mano? De ser streamer. Eu vi a live dos caras. Tipo, Jux. Yoda. Assistei a muita live do... Do que nem joga mais LOL hoje, mano. Technosh, velho. Eu achava muito pico. Olhava, pá, o Technosh. Falava, caralho. Olha o cara jogando LOL. Falando com o chat e tal. Interagindo. Aí, ali eu tive o desejo, né? De ser streamer. Porém, só foi dar certo depois de seis anos, né? Então, de 2013 até 2019. Passou seis anos, mano. Aí, nesses seis anos. O Dezica, que tá no chat aí. Ele me mandou mensagem. Ele ficava enchendo meu saco. Falava, vem aí, Marquinhos. Tal. Vai streamar nunca. Aí, ele ficava enchendo meu saco, mano. Porque eu consegui pegar a Raelo com três anos de LOL, quatro. Aí, eu caía contra os streamers, mano. Aí, o Dezica farmou 400 doll. Trampando lá nos Estados Unidos. Aí, ele mandou pra mim os 400 doll. Falou, e aí, Marquinhos? Bora! Vamos fazer acontecer? Vamos comprar o PC pra você streamar? Falei, bora. E aí, o Dezica farmou 400 doll. E aí, o Dezica farmou 400 doll.